Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Como é a Terra, então? Até o momento, o foco do meu canal tem sido desprovar o globo. Eu não falei muito sobre o formato da Terra, porque entra muito na área de conjectura, e eu vou dedicar esse vídeo inteiro sobre todas as teorias que envolvem o formato da Terra e como ela funciona, não só a minha, então eu vou falar sobre todas elas e por último eu deixo a minha. Se você está ouvindo sobre a teoria pela primeira vez, eu peço para vocês que não julguem nenhuma delas antes de conhecer todas as informações sobre elas. Então, vamos nessa. Primeiro eu vou falar sobre o que todos concordam, de que a NASA, quer dizer, o globo, a rede globo, quer dizer, a NASA mesmo, mente muito. Então, essa invenção deles do globo, vem de lá já de 500 anos atrás, e ela existe somente para esconder o terreno da Antártica e outros tipos de terrenos que existiam antes, que era, por exemplo, a América inteira. A América inteira foram só descobrir, 500 anos atrás e só descobriram para tomar dos índios, certo? Isso é histórico, não estou conjecturando nada até então. Porém, essa história do globo seria para, então, esconder terreno. E hoje em dia, eles roubam tudo o que tem na Antártica e não contam para nós. Então, eu já falei sobre isso, nesse link que está aqui do lado. Então, tem muito minério lá, isso vocês podem garantir, com prova histórica. Então, todos nós concordamos que a Terra não é um esferóide geóide em forma de beira, como dizem. Então, a Terra teria, fora duas teorias que eu vou citar, a Terra teria mais a forma de barriga plana da Erika Moura, do que a barriga de beira do Neil de Graça Tyson. O Sol e a Lua, então, teriam quase o mesmo tamanho, seriam praticamente do mesmo tamanho. Eles estariam muito mais próximos do que nos dizem. O período deles em um ano, formaria exatamente o formato perfeito de Wing Yang. A borda é protegida por um exército negro, fora essa barreira gigante de gelo. Esse exército negro chamado Black Ops não deixaria, então, ninguém passado por ela. Composto por muitos países, inclusive o Brasil. Se eu não me engano, são 47 no momento. Não, eu não estou falando de Game of Thrones. E esse planeta teria, então, uma abóboda em cima nos protegendo. A natureza dessa abóboda, eu vou falar mais adiante nas teorias. Esse seria, então, o mapa refinado dela, né? Os voos neles casam perfeitamente. Eu falo isso em outros vídeos. Então, vamos às teorias. Primeiro, eu vou falar sobre duas que não tem muito a ver com a Terra plana, mas rola muito pela internet. A primeira seria a de Terra Côncava. Então, quem fala sobre essa teoria normalmente não conhece sobre a Terra plana. Eles falam sobre ela ser côncava porque no diário do Almirante Beard, que o sobrinho dele publica, bem depois da morte dele, de que ele teria tido contato com alguma civilização atravessando a Antártica. e tem toda uma história sobre isso. Tem muito na internet, não vou devagar muito. Mas, enfim, existiria uma Terra Côncava, existirem essas pessoas vivendo dentro da Terra. Também tem essa teoria que está passando pela internet recentemente, de que a Terra, na verdade, é convexa. Então, nós viveríamos dentro de uma esfera. O interessante dessa teoria, falando novamente de Game of Thrones, é que na introdução completa do Game of Thrones, que vocês podem procurar na internet, mostra todas as cidades numa Terra convexa. Então, você veria toda... Você vê tudo exatamente como vocês veem essa imagem na introdução. Então, mas essa é a única coisa interessante que eu contei sobre essa teoria. Enfim, a grande maioria, então, vai concordar que a Terra é plana. Mas o que seria, então, essa Terra plana, né? Terra plana é só uma maneira de dizer. Vamos explicar melhor, então. O Polo Norte seria o centro, certo? Você teria polares exatamente acima dele. Você teria o Sol e a Lua fazendo percurso em volta da Terra. Então, elas estariam sempre acima do horizonte. E elas seriam muito pequenas e muito mais próximas do que eles contam, certo? O Cideclínio que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver, eles são as cinco cordilheiras de montanhas que existem pelo mundo. Então, você teria que a Terra em si, ela tem esse formato meio estranho que parece um anel, certo? E o que que tornaria ela plana seria o equalizador, que seria a água. Então, a água preenche todo esse terreno aqui. Você tem as partes mais altas que vocês veem e as partes mais baixas são completadas por água, certo? Em volta seria a Antártica. Então, você tem mais uma sexta cordilheira de montanha que eles não nos contam. Ela cobriria o planeta inteiro, cheia de minérios e riquezas lá que não nos contam. Então, todo o minério do mundo vem de lá. Por isso que eles não se importam com o aquecimento global, não se importam com a escassez de recursos, eles não se importam com a poluição, porque tem muito sobrando, certo? Uma das teorias, e acho que essa é até a mais aceita no momento, não é a minha, vou falar a minha depois, mas ok. A terra seria, então a bóbola da natureza dela seria uma espécie de vidro muito resistente. Todos os astros, incluindo as estrelas, estariam nesse tal firmamento. Acima desse firmamento, então, seria completo de água. Então, vocês podem imaginar que seria uma bolha no fundo de um oceano. E a força diamagnética dessa água, então, explicaria a gravidade e a densidade sobre o plano. Eles vão se basear, essa teoria vai se basear principalmente na Bíblia, certo? Uma interpretação literal do que está escrito. Então, lá diz que acima do firmamento tem águas, de que está tudo dentro do firmamento. Então, é uma interpretação meio literal para fazer essa conjectura, já que a gente não consegue provar no momento, a gente não consegue nem atravessar a Antártica no momento. Então, é uma boa teoria. Outra teoria seria de que a Terra viveria em cima de um plano infinito de gelo. Então, na teoria anterior, os aliens são impossíveis, certo? Porque as estrelas e os ácidos não passam de luzes presas no firmamento. Porém, nessa teoria aqui, eu vou falar que essa teoria ela foi propagada por um falso planista, como eu chamo. Porém, como eu já falei de terra convexa e côncava, por que não, certo? Então, essa teoria dizia que tem outros planetas, planos espalhados por aí. teria um céu completamente diferente. Então, nessa teoria, como eu disse, os aliens são possíveis, porque está tudo tão próximo. E embaixo desse infinito plano de gelo seria magma. O que eu acho interessante sobre essa teoria é que a grande quantidade de UFOs que aparecem normalmente ocorrem nas áreas vulcânicas. Então, eu acho estranho isso. Então, seria uma explicação eles andarem por debaixo da magma de fogo? Eu não sei. Enfim. Falar sobre a minha teoria, né? Eu não vou citar nenhum vídeo, porque ela vai estar baseada nos outros, todos os vídeos anteriores. Então, eu não vou explicar detalhadamente, só vou falar por cima a explicação detalhada, inclusive explicações físicas e estão tudo lá, certo? Então, a terra seria uma espécie de pizza. Sim, eu gosto muito de pizza. A borda seria a Antártica, certo? Protegendo tudo o que está dentro e a água. A natureza desse domo, para mim, seria o que chamam de cinturão de Van Halen. Esse cinturão de Van Halen é composto de centenas de milhares de eletronvolts. Então, é incrivelmente radioativo. Nada conseguiria passar por ele, certo? E isso é provado na física moderna. Então, nenhum astronauta até hoje conseguiu explicar como é que eles passaram por esse cinturão de Van Halen. Como é que um simples traje consegue penetrar esses centenas de milhares de eletronvolts, certo? Fora essa abóboda, nós estaríamos aqui, então, nela, no centro. A Antártica estaria ao redor, certo? O que eu acho interessante sobre esse formato é que tem uma passagem que me falaram, né? De que Daniel, ele sonha com uma árvore no centro do planeta. E se você for ver, tem uma forma de árvore, né? Bom, quem bolou esse formato do cinturão de Van Halen? Não fui eu, fui na Sinharamem, certo? Então, o Sol e a Lua estariam nele, presos a ele. Mas fora isso, todas as outras estrelas, galáxias e outras coisas estariam fora dele. Ele funcionaria só como uma espécie de cápsula, uma espécie de vidro. porém, de eletricidade. Recentemente, ele provou esse formato para as galáxias. Então, as galáxias têm realmente o seu próprio cinturão de Van Halen. Então, esse é o formato. Então, na minha teoria, tudo que muda é que a gente tem o formato de uma galáxia. Então, aqui estaria a Terra, a borda, centro. Porém, isso foi comprovado recentemente para uma galáxia, não para a Terra. Então, o que muda além disso, são as distâncias e os tamanhos. Na teoria do globo, as distâncias são absurdas. Então, todos os astrólogos que eu conheci na vida, inclusive no YouTube, eles diziam que era impossível haver contato com outras formas de vida pela distância. E puramente pelas distâncias astronômicas absurdas. Porém, se a Terra não é do tamanho que eles dizem. A Lua e o Sol estão muito mais próximos, são muito menores do que eles nos dizem. Então, você pode extrapolar isso para todas as outras estrelas e astros. Então, o que eu acho interessante nessa teoria é que amplia o nosso universo, né? Ele não diminui o nosso universo. A Terra, então, teria esse formato e ela estaria se movendo em tempo e espaço, como diz a teoria do Einstein. Então, a gravidade é facilmente explicada por isso, pelo simples movimento dela. Porém, por que isso é um absurdo no globo? Eu já falei muito sobre isso. Porque o globo teria que estar acelerando para o centro dele, enquanto uma Terra plana funcionaria simplesmente como um elevador. E é daí que vem a frase do Einstein Cienso comum nos diz que a Terra é plana. Então, ele provou no papelzinho que a Terra faz isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que vocês estão vendo sobre o assunto, por favor, não julguem nenhuma das teorias. Todas elas são possíveis para ser justas. A gente não sabe de nada, a não ser que a NASA mentiu para nós. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo teve o intuito de ser mais entretenimento do que informativo. deem sua opinião lá embaixo se vocês discordam de algo, se concordam com algo. Eu leio todos os comentários que vocês deixam. Então, se inscrevam, deem seu voto e compartilhem se puderem. Até a próxima. Tchau, tchau.